A Ti eu vou aclamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção Só a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim A Ti Senhor A Ti eu vou aclamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo Aos Teus pés És tudo o que eu preciso Pra viver Eu me lanço Eu me lanço Aos Teus braços Onde encontro O meu refúgio Eu me rendo Aos Teus pés Onde encontro O meu refúgio Eu me lanço Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eu me rendo Pai Eu me rendo Aos Teus pés És tudo o que eu preciso Pra viver Eu me lanço Aos Teus braços Onde encontro O meu refúgio Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Jesus Jesus Eis-me aqui Eu me rendo Eu me rendo Aos Teus pés És tudo o que eu preciso Eu me rendo Aos Teus braços Onde encontro O meu refúgio Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aqui Elias Melo Satisfação em recebê-lo E também Douglas Elias Muito obrigado Por terem vindo Que Deus abençoe vocês Ricamente São de que ministério? Nós somos da igreja Renascer Ah que benção Pastor Estevam Está bem? Está bem Graças a Deus Bom, mande um abraço Para ele A você que está em casa Vamos dando início A mais uma semana E ontem Que dia maravilhoso Não, dia dos pais Ah que delícia Foi uma alegria Estar com a minha família Reunida Meu pai Meu presente de Deus Que gostoso E você Esteve bem na sua casa Esteve com seus familiares Esteve aproveitando melhor Dessa terra Eu recebi uma mensagem linda Da minha filha No WhatsApp Presentes lindos Do meu filho Igor A Eide O Miguel Na correria Ainda não consegui responder A altura Mas Deus é maravilhoso Já pude dar um abraço Neles Um beijo Neles E foi Maravilhoso Esse dia das mães Esse dia dos pais E por que eu falei mães Porque o tema de hoje é Um pai pode substituir uma mãe Na falta da mãe O pai pode ser pai e mãe Sim ou não, né? A gente E a mãe Substitui um pai Quer dizer Como que é essa situação? Mas Eu quero começar o programa Clamando pela presença Do Espírito Santo de Deus Como fazemos todos os dias E buscando A esse Deus Maravilhoso Pedindo que O nosso querido Espírito Santo de Deus Nosso Santo Espírito Venha sobre o nosso coração Sobre as nossas famílias Sobre a nossa vida A nossa oração Vamos orar Senhor Nós bendizemos o teu nome Nós te agradecemos Nós dizemos que o Senhor é santo Te damos honra e glória Ó Pai O Senhor sim é um Pai maravilhoso Digno de toda honra De toda glória De toda louvor De toda majestade De todo poder Porque a ti pertence Senhor Vem teu Espírito Santo Sobre as nossas vidas Acampa Teus anjos Ao nosso redor Entra com Providências Na vida de cada um Que nos assiste Nessa hora Na minha vida Na vida Dos membros Dessa emissora Se há necessidade De cura Cura Senhor Se há necessidade De libertação Liberta Se há pessoa Nessa hora Senhor Deus Pessoas precisando De providência financeira Entra com recurso Entra com providência Como o Senhor tem feito Comigo todas as vezes Se há pessoas Que nos assistem No leito De um hospital Dá esperança Senhor Deus Ao aflito Cuida dos familiares De cada um Que seja O teu Espírito Santo Sobre as nossas vidas Encha o coração De cada um Encha Senhor Deus A nossa vida Vem teu Espírito Santo Sobre nós É a nossa oração Em nome de Jesus Aleluia Amém Quero falar com alguém Que já me liga Nessa hora O telefone é 11 910 36 36 36 Será que tem alguém Na linha? Alô? Alô? Com quem falo? Oi Que felicidade De conseguir falar Meu Deus Ah felicidade Fala com Maria Ribeiro Missionária Maria Ribeiro Que bênção Primeira vez Você fala comigo? Primeira vez Eu assisto Desde o primeiro programa Que é mesmo? Só que eu nunca Isso Só que eu nunca Consegui ligar Hoje Eu vou tentar Logo no começo Eu vou ver se eu consigo Aí graças a Deus Eu consegui Glória a Deus É um prazer Falar com você Maria Ai o prazer é meu Nossa Fala a verdade Esse programa Tem sido Benço na minha vida Amém Glória a Deus Por isso Glória a Deus Eu não vou dormir Sem assistir o programa Porque eu assisto A reprise Que passa A uma hora A uma da manhã Isso A uma da manhã Então Todos os dias Enquanto eu não faço O programa E eu não vou dormir Fico aqui Se assistindo Sabe? Que alegria Porque Os louvores As suas palavras São maravilhosas Muito obrigado Edifica a gente A gente fica Assim são respostas Que vêm Para o nosso coração Para a nossa vida Eu passei Uma fase Muito difícil Com a neta Minha internada Com vários tipos De doenças Incuráveis E assim Eu assisti Programas As suas palavras Medificavam E na hora de oração Eu colocava A foto dela E assim Graças a Deus Ela ficou Dezoito dias Internada Mas para a honra E glória do Senhor Ela já está em casa Aleluia E ela Ela emagreceu Muito Uma semana Ela emagreceu Vinte quilos É mesmo? É isso Mas pela glória do Senhor Ela está em casa Está alimentando bem Já engordou Quase cinco quilos Já Aleluia O que ela teve Maria? Olha Ela teve uma série De problemas Infelizmente Ela teve assim Ela começou Com uma depressão E ela não Se alimentava E aí Ela pegou Uma gripe Muito forte Então Porque a falta De alimentação Fraqueza E ela pegou Uma tuberculose Meu Deus E essa tuberculose Não estava só no pulmão Estava espalhada Pelo corpo Meu Deus E outras coisas Outras doenças Aí depois Ela pegou Hepatite Então Foi difícil Demais Para a gente Mas Muita oração Muita oração Amém Pela glória do Senhor Ela está em casa Amém Ela é nova? Ela tem vinte e quatro anos Olha aí Você vê Hoje em dia Jovens com vinte e quatro anos Desenvolvendo depressão Sabe o que é isso? Isso daí É Essa situação De querer implantar Na cabeça Dos nossos jovens Coisas que desagradam a Deus Não estou falando Que é o caso Da sua neta Eu estou dizendo Que os Eu estou dizendo Que os jovens Hoje estão perdidos Eles não saem Eles não saem Eles saem de casa Já não sabem mais O que eles são Porque cada um Quer impor Uma coisa no jovem Um que é impor o feminismo Outro o machismo O L, B, T, Z, N, K, G, L, Z, Y Cada um É uma Essa coisa de Tudo pode As pessoas perderam A noção Da vida Das maravilhas da vida Aí muita informatização Muita informação É o WhatsApp É o TikTok É o Instagram É isso É aquilo E as pessoas Acabam vivendo A vida dos outros Olhando Porque só aparece No Instagram O lado bom da vida Ninguém vai postar A discussão Que teve ontem Na sua casa Graças a Deus Damiano não teve Mas já aconteceu Em festa de família Tem uma discussão Ninguém vai postar isso Vai postar só O beijo maravilhoso Que deu no pai Na mãe O presente O pai vai postar O presente que ganhou E os filhos O que fizeram de bom Mas ninguém vai postar As coisas ruins E aí a pessoa Que está na sua casa Fala assim Poxa, a minha casa É diferente Eu não tenho Então a pessoa Acaba tendo Uma série de conflitos Interiores Aí quando ela vai Buscar ajuda Ela busca ajuda Aonde? Ela vai olhar Na internet Só vai ouvir A abobrinha Não estou falando Que é toda a internet Mas a grande parte Vai dizer um monte De coisa Aí ela Quer dizer A pessoa vai ficando perdida Vazia Antigamente Não tinha internet Não tinha mídias sociais Não tinha Instagram Facebook Twitter Não tinha nada E as pessoas eram felizes As pessoas As pessoas iam Para um domingo Num dia dos pais Ficavam pensando O mês inteiro O que que ia fazer Em casa Não é verdade Maria? É verdade É verdade E aí as pessoas Eram mais felizes O pai Estava ali com seus filhos A mãe estava ali Com seus filhos Aí dizia Ah mas O marido enganava mais a mulher Porque a mulher não trabalhava E o marido ia trabalhar E dava uns beijos Na secretária Aí eu digo E hoje é diferente O cara que era canalha ontem Ele é hoje Verdade O cara que não respeitava A família ontem Não respeita hoje E o pior Ele tem mais motivo Porque ele tem um pin Atrás da orelha Que a mulher dele Ele está fazendo a mesma coisa Ah então você está pregando Que a mulher não trabalha Eu não estou pregando Nada disso Acho bonito O mercado de trabalho A mulher trabalhar Nós temos pessoas aqui Competentíssimas A Marcinha aqui Trabalhando É mulher É Ela se sente bem assim Agora o que eu sou contra É Querem Butir na cabeça Minha filha trabalha Minha mulher trabalha Não estou contra nada disso Eu só estou contra Eu só estou contra criar uma regra Ditar uma regra Há pessoas que nasceram para ser mães Há pessoas que nasceram para ser pais Há pessoas que nasceram para empreender Para serem líderes E outros que nasceram para serem liderados E ele é feliz daquele jeito Cada um é feliz de um jeito Aí a gente vê a sua neta 24 anos Começa com uma depressão Aí não vai comer Não come um dia Não come dois Não come três Acaba a resistência A imunidade vai Para o espaço Aí vem Aí vem a tuberculose Aí uma série de situações O organismo todo atrapalhado Aí vem a hepatite Aí vem sei lá o que O diabo não vem senão para matar E roubar e destruir Mas Jesus Cristo O Todo-Poderoso Veio para que a gente tenha vida E vida em abundância A vida em abundância É aquela que você se sente feliz É aquela que você está de acordo Com o propósito de Deus E com a vontade dele Aquilo que não é vida em abundância É do nojento Sai para lá É verdade Show, show, show O que não interessa Não é verdade Maria? É verdade Mas agora ela está bem Está bem, graças a Deus Agora ela está bem E está em casa Está em casa E você já fez Vocês encontraram no dia dos pais, não? Não, ontem eu não saí ontem Sabe assim Eu criei meus filhos sozinha Eu lutei muito Sofri muito Muita dificuldade Mas eu criei meus filhos sozinha Eu infelizmente não tive sorte No meu tratamento E eu criei sozinha meus filhos Eu sou enfermeira Trabalhei muito, muito, muito 22 anos de hospital 22 anos de dano dos meus velhinhos Que eu amei, amo até hoje Amém Hoje também já sou uma velhinha Estou com 72 anos Né? Mas para a glória de Deus Eu sou Tenho saúde Tenho vigor Tenho força E vou para a igreja Sou missionária Criei meu filho sozinha Mas para a glória do Senhor As minhas filhas Uma é pastora Outra é bispa E sabe Elas já moraram no Japão E a glória do Senhor Fiquei aqui em São Paulo sozinha Aqui quando elas foram para o Japão Sofri um pouco Aqui sozinha Mas graças a Deus Elas ficaram lá seis anos Aí voltaram Hoje estão aqui Fizeram seu pezinho de meia lá no Japão Que legal Hoje estão aqui Graças a Deus Cuidando da sua vida E eu já sou Bisavó de três É mesmo Que legal Mas ó Primeiro o seguinte Uma correção a você Véia nada Véia nojento do capeta 72 anos Hoje é uma menina As pessoas As pessoas com 72 anos hoje Vixe Maria Estão correndo a maratona Então É mesmo Não é verdade Para com 72 anos Eu estou com 50 Eu estou meio com barrigão Que eu vou começar a correr de novo Vou começar a melhorar Mas eu quero chegar com 72 Um menino Ei 72 eu quero estar Feliz Eu quero estar feliz da vida Que véia é nada Então Uma menina Agora Mas a sua aparência A sua aparência Pastor É de 45 Imagina Muito novo Muito novo Eu estou com 50 Eu vou fazer 51 esse ano Mas a sua aparência Não é disso não Viu Parece bem menos Obrigado Obrigado Eu parecia menos Agora É tanto problema Que já está começando a parecer Mas Mas daqui a pouco A gente arruma também A gente está daqui Por isso que eu te falo Hoje em dia Com 72 anos Está jovem Agora Essa coisa A pergunta é Um pai pode substituir uma mãe Na tua opinião? Um pai pode substituir uma mãe? É Sim Eu acho que sim Porque Eu acho que Desde o momento Que a pessoa Coloca um filho no mundo Ele tem que ter Uma certa responsabilidade Ele tem que ter um compromisso Que se for necessário Ele criar sozinho Que ele tenha capacidade Para isso Porque a mãe cria sozinha Por que o pai não pode criar? É isso aí Lógico que é mais difícil Porque geralmente O pai Ele tem aquele compromisso De trabalhar fora De sair Mas a mãe Hoje também Já é assim A mãe trabalha Hoje já Não fica mais em casa Mas sim Eu acho que o pai Pode sim Criar um filho sozinho Com certeza Porque existe A gente vê Pai responsável Existe Os que Não pode o filho Nem ficar perto Infelizmente Hoje não podemos confiar Em pai Não podemos confiar Em quase ninguém Que pena Infelizmente Que pena Mas Pode sim Eu creio Que pode sim O pai Ele é responsável Tanto quanto a mãe Eu também acho Acho que a pergunta Até a gente precisa Formular melhor Mas A ideia É de que Não tem essa coisa De pai e de mãe É claro que A família Ela é funcional A família que Jesus quer É uma família Que tem um pai E que tem uma mãe Mas o que nós estamos Querendo dizer é o seguinte Ontem dia dos pais Existem muitas pessoas Que já não tem mais Os seus pais Existem algumas pessoas Que não tem as suas mães E aí como é que faz Nesse caso A ideia é essa Não é a ideia De substituição No sentido de que Pai pode ser mãe A mãe pode ser pai Nada disso Ao contrário Nós criamos uma família Funcional Uma família onde tem A figura do pai Onde tem a figura da mãe Mas nem sempre Isso é possível Aí como é que faz É Deus Deus capacita a mãe Para fazer o papel do pai O pai para fazer O papel da mãe Eu creio que sim Como você Porque quando Deus Põe a pessoa no mundo Quando Ele põe na figura Do pai e da mãe E as pessoas São capacitadas Por Deus Porque A diversidade na vida Existe E quando a adversidade Acontece Precisa trazer a responsabilidade Para si E precisa resolver o problema Não é isso Maria? É verdade É verdade É Mas viu pastor Aqueles dias lá Que o tema do programa Era testemunhos Lá Nossa Tentei ligar Porque eu tenho Muitos testemunhos Então me conta Um testemunho Impactante Para a gente ver Vai Eu gosto Impactante Olha Deixa eu te contar Um impactante Essa minha filha Que é pastora Bispa Ela Quando ela tinha Dois anos De idade Eu me afastei Da presença Do Senhor E assim Quando a gente Me afasta Da presença Do Senhor Que a gente Deixa de fazer A vontade Do Senhor É muito perigoso Porque quando O Senhor Exige uma coisa De nós Nós temos Que fazer E eu Na rebeldia Me afastei Da presença Do Senhor E a minha filha Ela O diabo Ele veio Meio sujo Né E ele Ele colocou Porque a enfermidade A gente sabe Que a enfermidade Ela não é de Deus Né Uma peste De piolho Na minha filha A cabeça Da minha filha Apodreceu Do piolho Aí isso Era Era milhões De piolho Não era Muito 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 piolho A gente Eu Como eu já Trabalhava no hospital Eu deixava ela A gente Levava ela Para pediatria Ali E ali Eu e mais Algumas enfermeiras Cortavam Ela tinha um cabelo lindo Pegava Assim De punhado Assim De cabelo Cortava Com a tesoura Colocava na pia Assim No lavatório E lavava E lavava a cabeça Dela O lavatório Ficava pretinho De piolho Meu Deus Eu nunca ouvi isso Coisas terríveis Terríveis Diabólicas Mesmo Então E com isso Ela foi ficando Pior Ela foi ficando Pior E ela teve Entre a vida E a morte Só que No hospital Lá internado E Deus Falava comigo Deus falava comigo Profundamente Amém Através de profeta Na palavra O Senhor O Senhor Falava comigo Que era pra mim Voltar Pra presença Dele Porque ele queria Eu na obra Ele queria Eu trabalhando Pra ele E o meu coração Endurecido O diabo Endurecia O meu coração E eu não voltava Pra presença Do Senhor E um dia Eu tava na casa Do meu pai Ouvindo rádio O Senhor Usou uma profeta No rádio E falou Falou Se você não voltar Pra minha presença Eu vou tocar Vou tirar Aquilo que Tu mais amas Meu Deus E eu pensei Assim comigo Na hora Eu perguntei Pra mim Pra mim mesma Será que é Pra mim Meu Deus A profeta Na hora O Senhor Resolou Ela falou Se é contigo Mesmo Que eu falo Aí eu fiquei Assim Nossa Aterrorizada Contigo Mas continuei Com o coração Endurecido Minha filha Internada Entre a vida e a morte Olha o que o diabo Faz na mente Da pessoa Ele endurece Ele deixa A pessoa cega Deixa a pessoa Nuda Cega Sem ouvir Por isso que tem que dar Muita Muita Atenção Pra voz Espírita E no momento Eu não Não Veio E teve um dia Além de trabalhar No hospital Eu era Enfermeira Na Febem Eu trabalhava Meio período No hospital E meio período Na Febem Eu fui Pra Febem Deixi ela lá Toda medicada E fui trabalhar No Febem Quando eu voltei Da Febem Que eu passei No hospital Pra ver Como que ela Estava O médico Que já era meu amigo Eu trabalhava junto Os médicos Eram meus amigos E eram todos Me abraçando E falando assim Oh Maria Infelizmente Fizemos tudo Mas a sua filha Não aguentou Ela faleceu Meu Deus Aí eu falei Fiquei assim né Sem chão Mas eu não gritei Eu não escandalizei Eu não fiz nada Eu somente Pensei assim Meu Deus O senhor me avisou Mas eu não te dei Não dei confiança Eu não ouvi O que o senhor disse E agora o senhor Levou minha filha Meu Deus A culpa é minha senhor Eu falando comigo né E aí eu fui Entrei Quando eu cheguei Em frente ao Bertaro Que eu olhei pra ela Realmente Minha filha Estava morta Meu Deus É E eu olhei Realmente Minha filha Estava morta Só que eu olhei Parei assim Levantei os olhos Pro céu E falei com meu Deus Senhor O senhor me avisou E eu não te ouvi Eu sei que não é hora Do senhor levar Minha filha Isso é Rebeldia E eu lembrei Que tinha uma igreja Atravessando a rua Do hospital Tinha uma igreja Que era culto De oração Das irmãs Três horas da tarde E eu saí Dali quietinha Não falei nada Tinha ninguém Saí quietinha Fui pra igreja Levei o nome dela Coloquei na mão Das irmãs E eu caí de joelho Ali na igreja E falei Senhor Me perdoe Me perdoe Porque eu não ouvi A tua voz Eu disse que ia levar Minha filha Me perdoe Senhor Traz a minha filha De volta Traz a vida Da minha filha De volta Senhor Porque eu prometo Que nunca mais Eu vou sair Da tua presença Que eu vou Te servir Senhor E eu sei Que o Senhor Tem plano Na vida Da minha filha E as irmãs Começaram a orar Todo mundo orou E eu saí dali Levantei dali Lágrima Mas com uma Uma convicção Tão grande Que eu ia chegar Naquele hospital E ia achar Minha filha viva Amém E assim eu fiz Eu fui pro hospital Quando eu cheguei No corredor Que era enorme Aquele corredor E tinha um banco De madeira Na frente da pediatria Onde as mães Ficavam ali Esperando a gente Fazer medicação Nos filhos Pra elas Poderem ir embora Quando eu cheguei Eu vi Minha filha Sentada Naquele banquinho Quando ela Me viu E quando eu orei Ela sentou No berço E pediu Pediu comida Falou que estava Com fome Quantos anos Ela tinha? Dois anos De vida Glória a Deus Dois aninhos Aí ninguém 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 Foi um Rebolito Naquele hospital Os médicos Não entendiam nada Não entendiam nada Aquele montinho De osso Né? Sentou no berço E ela Me chamou E falou Que queria Comer Porque estava Com fome Uma menina De dois aninhos Entendia O que era Fome Mas parece que foi O próprio Deus Que fez com que ela Falasse aquilo E ela falou Que estava com fome E queria sair do berço E ele não ficou Mais no berço Tiraram ela Sentaram ela Naquele banco De madeira Quando eu cheguei Que ela me viu Ela foi correndo Naquele corredor E pulou No meu colo Pulou no meu braço Aleluia Que foi um revolução Grande naquele hospital Que ninguém entendia nada Você precisava Realmente contar Esse testemunho Porque Olha Vocês Telespectadores A gente tem mania De Humanizar a fé É possível Isso acontecer É possível Aquilo acontecer Eu tenho histórias Fantásticas Impossíveis De acontecer Impossíveis E a gente vê Que é milagre Milagre mesmo Milagre A gente precisa Crer em milagre O mesmo Deus Que fazia milagre Ontem Hoje Ele permanece fazendo É com certeza Eu creio No que você está dizendo Eu creio Porque Deus É um Deus De milagre E as coisas Acontecem Nós estamos falando De quantos anos atrás Então Pois é E esse testemunho Pastor Eu tenho que dar Em todas as igrejas Que eu faço Eu tenho que dar Esse testemunho Que o Senhor exige Para edificação Da igreja Edificação Da fé Das pessoas É isso mesmo É isso Então Esse foi o primeiro Segundo A segunda filha Minha Ela sofreu Um acidente De carro Sobrou somente Os pneus Do carro Todo rasgado Ela ficou As pessoas Estavam com ela Toda quebrada Ela toda quebrada Mas O Senhor Deu o livramento Aleluia Cuidei Há três meses Não conhecia Não reconhecia Minha filha De tão feia Que ela ficou Ali toda quebrada Para a honra E glória do Senhor É essa que é a pastora Aleluia Aleluia O filho O meu filho Quebrou o braço Três vezes No mesmo lugar O médico Falou Agora dessa vez Vamos ter que quebrar Não tem mais conserto O braço do seu filho O braço dele ficou duro Não movimentava Eu fui para a igreja Na igreja Eu pedi para os irmãos Orarem Quando os irmãos Começaram a orar O braço dele amoleceu Sabe Não tem mais problema Não precisou mais De ir para médico nenhum Era alguma junta O Senhor Ele tem 46 anos Nunca teve problema Nesse braço Pastor É milagres e milagres Minha vida É milagres Eu creio Eu creio Você precisa fazer isso mesmo Testemunhar Vou tirar uma palavra Para você aqui Que eu quero Quero ver se eu falo Com mais pessoas Hoje no telefone Mas olha Amém Você tem que fazer isso Testemunhar Amém Liga outras vezes aqui Que eu quero ouvir Outros milagres Ligo sim Pastor Ligo sim Eu vou ter muitos E outros Muitos Muitos milagres Que eu tenho que contar Amém Meu Deus Ele merece Toda a honra E toda a glória Por isso que eu conto Eu me emociono E falo mesmo Meus filhos Eu e meus filhos Somos milagres Amém E você vê Como você tem que contar Que eu tirei aqui Uma palavra No meio de uma série Milhares de papeizinhos Aqui E saiu Olha o que Para você Louvarei Ao Senhor Em todo o tempo Aleluia Glória a Deus O seu louvor Estará Continuamente Na minha boca Oh Aleluia Olha o que Deus falou Falou exatamente O que você está dizendo Onde eu vou Eu tenho que contar Olha Deus Confirmando aqui Glória a Deus É o que eu falo Louvarei ao Senhor Em todo o tempo O seu louvor Estará continuamente Na minha boca Salmos 34 1 Então Maria Continua contando Vai continuar Tendo gente Dizendo Não acredito Como assim A menina estava morta E ressuscitou Jesus Cristo Aleluia Jesus Cristo Ressuscitou Lázaro Jesus Cristo Ressuscitou A menina também Jairo De Jairo De Jairo Então Minha irmã Jesus Cristo Que ressuscitou Lá atrás É o mesmo de hoje Ele muda Toda e qualquer circunstância Ele faz o que fez Com a sua neta agora 20 quilos Mais magra Está em casa Se recuperando O que fez Com a sua outra filha Arrebenta com o carro Só sobra os pneus Tudo estragado Três meses de tratamento E hoje uma bispa Falando da palavra de Jesus Jesus Cristo É fiel É poderoso É soberano E se você não crê Nele Se na sua boca Tem uma palavra de crítica De desconfiança Aleluia Troca a desconfiança Pela crença Nesse Deus Que é vivo Que é soberano E que é maravilhoso Maria Que Deus te abençoe Tá querida Amém Deus te abençoe também Seu programa é uma bênção Eu tinha Nossa Um desespero Que é um desejo De te ligar De falar Nossa Eu te admiro Eu te admiro muito Que Deus te abençoe Muito obrigado Não fique somente Não fique somente Nesse horário Que eu posso aumentar um pouco Pra gente falar mais Porque é muito importante Pra nossa casa Pra nossa vida Hoje família É coisa que o diabo É coisa que o diabo Tá querendo destruir a família Porque se destruir a família Acaba tudo É verdade Mas enquanto Nesse A família Está estruturada Ali É a vontade de Deus Que é a honra Agora do Senhor Eu estou Apaixonada Pelo seu programa Muito obrigado Pela sua rede Vai família Que Deus te abençoe E continue te iluminando Amém A sua mente O seu coração Eu sinto Que o seu coração É grande A sua mente É grande Não somente Para Deus Mas para o próximo Para o povo Para a família Que Deus te abençoe Grandemente Sua casa Seu filho Seu programa Amém Tudo, tudo, tudo Que Deus te conserve Assim Não muda nada É assim que Deus te quer Amém Glória a Deus Eu recebo Muito obrigado Que Deus te abençoe Ricamente Fica na paz Minha irmã Muito obrigado Amém Muito obrigado Pelas palavras Que me edificaram Muito obrigado Amém Glória a Deus Antes de você adorar Eu quero dizer Aos telespectadores Que enquanto A Maria falava Eu lembrava De um milagre Quando eu vou contar As pessoas não acreditam Tenham alguns desses Ninguém me fala Que não acredita Porque as pessoas Quando olham Uma pessoa contando Milagre Ninguém tem coragem De dizer Ah, isso aconteceu Porque as pessoas Se sentem mal Desconfiando de Deus Das coisas que Deus faz Mas eu odeio mentira E eu não preciso Falar mentira Eu não preciso contar Nada que não tenha Acontecido Então eu vou contar Depois do teu louvor Um milagre Que as pessoas Vão ficar Encantadas Tá Ou edificadas Melhor a palavra Deixa Deus te usar Vai Deixa Deus te usar Aleluia Jesus Nós vivemos De milagre Não, não há lugar Não há lugar Não há lugar Melhor Que o lugar Que eu sinto Que o Senhor Está Só neste lugar O medo Perde a vez E dá lugar Para a fé Capaz E me levar A paz Que excede Todo entendimento Quem vê de fora Não entende Como é que estão De pé Aleluia Como eles Conseguiram A resposta é que Eu vivo de milagres Desta vez Vai ser mais um milagre Eu não sei Como Deus irá fazer Mas eu sei Vai ser Perfeito Como tudo Como tudo Que ele faz Essa é minha música Aleluia Eu não sei como ele vai fazer Não, não há lugar Mas eu sei que ele faz Não há lugar melhor Do que estar na presença de Deus Não há lugar Não há lugar melhor Aleluia Que o lugar Que eu sinto Eu já senti a presença de Deus aqui nesse lugar Amém Que o Senhor está E ele está aqui Só neste lugar Só neste lugar O medo pede a vez E dá lugar E dá lugar a fé Aleluia Pastor E dá lugar a fé Capaz de me levar A paz Que excede todo entendimento Olha que letra Quem vê de fora Não entende Como é que estão de pé Como foi que eles conseguiram? Como eles conseguiram? A resposta é que Eu vivo de milagres Desta vez Vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei Vai ser Perfeito Como tudo Que ele faz Aleluia Vai ser perfeito Achei linda Toda música é maravilhosa O Tales aí Arrasou Lindo Mas Uma hora que fala O medo Perde a vez E aí E dá lugar a fé Olha que palavra Só neste lugar O medo perde a vez E dá lugar a fé E a continuidade Capaz de me levar Capaz de me levar A paz A paz que transcende Que excede todo entendimento Todo entendimento Só neste lugar O medo perde a vez Não é isso? E dá lugar a fé Capaz de me levar A paz A paz Que excede Que excede todo entendimento É forte Olha só que coisa maravilhosa O medo perde a vez Sai medo Dá lugar a o que? A fé Que é capaz de me levar Olha só A paz A paz Que excede Que excede todo entendimento Ou seja Essa fé Te leva a uma paz Que você não sabe de onde é As coisas não estão Para acontecer As coisas estão Aparecendo que não vão dar certo As coisas Tudo ao seu redor Demonstra que não vai dar certo Mas este lugar Que é o lugar de milagre Que é o lugar da fé O medo perde a vez Dá lugar a fé Capaz de me levar A um lugar Que eu vou encontrar a paz Que excede todo entendimento Que coisa fantástica E é bem isso que acontece Toda a véspera De compromissos Aqui da televisão Vou dizer que a gente não tem medo Tem medo Uma inquietação Aquela coisa Mas quando a gente coloca em Jesus As nossas ansiedades A gente crê Faz de tudo o que a gente pode fazer Mas crê Deus nos leva a um lugar Né? Onde a gente Encontra a fé Que nos leva a um lugar Aleluia Onde a gente encontra a paz Que excede todo entendimento Você não entende nada Como é que estou em paz Com um compromisso desse tamanho Como é que eu estou em paz Com meu filho no hospital Aí as pessoas podem dizer Piolho Deus faz Aleluia Coisas Quando você vê uma coisa muito louca Teve uma ocasião na minha vida Que eu vi um funcionário Fazendo alguma coisa Tão Absurda Porque um tinha feito Tinha se dado mal Contra a empresa Aí eu vi o outro fazendo Mas era um amigo do outro Ele já não viu O que aquele fez Já não viu O que ele se prejudicou Aí Deus Botou na minha boca Assim ó Cala Porque quando você vê Uma coisa tão absurda Sou eu que posso estar Permitindo Que essa coisa aconteça Para que seja algo Tão inusitado Tão fora da realidade Para que você veja Que há solução Quem dá sou eu também Aí eu calei Quando eu ia falar Mas que bicho burro Errado no mesmo lugar Falando para mim internamente Ou para minha família Eu calava Falava assim Não Eu substituía essa crítica Por dizer assim Olha como Deus faz Coisa espetacular Deus mostra no inusitado Na maluquice Como é que a pessoa Tem uma infestação De piolho na cabeça Aparentemente Você arranca todo o cabelo Você passa lá Um remédio para piolho Mas primeiro Nós estamos falando De sei lá Cinquenta anos atrás Quarenta anos atrás Segundo que nós estamos falando De algo inusitado Para Deus dizer assim Sou eu que permiti Para que minha irmã Possa entender Que eu quero ela De volta no caminho Sou eu que permiti Que ela tenha Uma tribulação tão grande Para que ela possa entender Que sou eu que quero ela De volta no caminho E aí ela sente Através de um programa De rádio Diz assim É para você voltar para Deus Senão eu vou tirar O que você mais gosta Olha que coisa espetacular E aí eu disse Que eu ia contar Uma passagem minha Sobrenatural O negócio Sobrenatural Uma época da minha vida Eu viajei com o Arlindo Barreto Bozo A gente fazia trabalho Nas igrejas Eu era recém convertido Menino E o Arlindo Aquele sonho De ser artista Estava lá Do lado do Bozo Bozo era um apresentador Do SBT Então eu fazia Truques de mágica Ele me levava Nos shows Para fazer truques de mágica E um dia Ele me convidou Para ir nas igrejas Na verdade Nesse convite Eu nem era convertido Mas num desses eventos Das igrejas Eu acabei me convertendo Então recém convertido Eu ia fazendo truques De mágica E o Arlindo Barreto Ia desvendando Os truques Então eu fazia Por exemplo Um truque da argola Aquelas argolas Assim Que uma emenda Na outra Aí o Arlindo Ia testificando aquilo Ia contextualizando aquilo À medida que eu Botava uma argola Na outra ele dizia Tá vendo Assim a nossa vida A soberba Emenda com orgulho E não se solta O orgulho Precede a ruína Botava outra Argola E eu ia Fazendo os números De mágica Enquanto eu ia Aspas Encantando a plateia O Arlindo ia Testificando E contextualizando A palavra de Deus Vidas e mais vidas Eram salvas Eu não entendia Nada daquilo Uma coisa Tudo muito louca Para mim no começo A gente passou Situações incríveis Viajando junto Por quase oito anos Fazendo trabalho Nas igrejas Bom, muito bem Num desses eventos Nós fomos viajar Aí eu já era Maior de idade Estava dirigindo Um carro Que era do Arlindo Barreto Um Santana E nessa viagem Eu estou dirigindo Rápido Pisando Para ir para uma cidade Se eu não me engano Era Tupan E a gente Ouviu Um pneu Com sinal De que tinha furado Um pneu A Lindão furou o pneu Ele falou Encosta meu irmão Nós encostamos E trocamos E trocamos o pneu Por um estepe Muito careca O carro realmente Estava ruim De manutenção E a gente trocou o estepe Eu falei Linda Esse estepe Não vai aguentar muito Estava no arame Aqui As mulheres que não conhecem Entendem O estepe Já estava todo gasto Bom Mas esse que nós temos Colocamos Estamos andando O estepe Meu Deus E agora Estamos sem estepe Estava uma viagem Atribulada Já tínhamos Pifado um pneu Furado um pneu Agora estamos com o segundo Rodamos alguns quilômetros Claro E o carro E o Arlindo Começou a adorar E orar Ele começou a orar Em línguas E eu recém convertido Não entendi nada Ele O canto Telebar Abalaxeira E o cara é maluco E ele orando E vamos orar Vamos orar Vamos procurar Um borracheiro Eu me lembro que A gente começou a orar E a gente Eu me lembro que Em algum momento Passou no borracheiro Eu acho que Essa troca do pneu Foi feita no borracheiro Eu me lembro Eu sei que em algum momento Passou no borracheiro Tudo bem Mas nós estamos orando E o carro começou Começou a acabar o barulho Eu comecei a achar aquilo Tão fantástico Falei Meu Deus Acho que alguma coisa Fechou o buraco Sei lá Talvez a velocidade Eu achei aquilo incrível Mas comecei a orar com ele Adorar com ele A gente começou a ficar Feliz com aquilo Adorando Chorando com Jesus Ô Deus Muito obrigado Muito obrigado Escutei Pá O outro pneu O outro pneu E a gente adorando O Senhor adorando E o Alindo Fala assim Eu não aceito Eu não aceito Que a gente está fazendo A obra de Deus O Senhor abençoa Enche esse pneu O Senhor Sopra nesse carro E a gente adorando 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 Andamos mais uns quilômetros E o barulho No outro lado Ah que incrível Quem quiser dizer Que eu sou mentiroso Diga Azar é seu Que não confia Em milagre de Jesus Porque eu não preciso Mentir em rede nacional E nem contar Uma história louca dessa Que eu sei Que muita gente Não vai acreditar Mas eu estou contando Para que edifique a tua fé Tem coisas sobrenaturais E a palavra de Deus Diz que Há muitos mistérios Entre o céu e a terra Que não cabe ao homem Desvendar Aí eu sei te dizer Márcia que eu estava Fuindo E aquele barulho E a gente adorando Nessa altura Nós estamos chorando Nessa altura Nós estamos clamando E eu falei Ah lindo Mas o que a gente faz Procura um borracheiro Falou Rapaz Nosso borracheiro é Jesus Ele já deu jeito Vamos para o show Vamos acreditar Meu irmão E a gente Ah E andando para o show Falei Que coisa fantástica Louco para descer Para ver o carro Ver os pneus O que aconteceu Aí chegamos na cidade Logo que chegamos Encontramos a igreja Paramos No local Que havíamos sido Contratados Convidados Era do lado Assim me lembro Como se fosse hoje Uma casinha Com um portão baixo E nós já logo Colocamos assim O carro Era o lugar A casa do pastor Nós identificamos Que ele tinha deixado O portão aberto Para a gente colocar Aquela coisa de cidade Interior E quando nós encostamos Que o pastor Veio a gente chorando Irmão O senhor não faz ideia Do que foi Nossa viagem O senhor não faz ideia Das maravilhas Que Deus fez Começamos a contar Para o pastor Meio por cima Olha pastor Os dois pneus Da frente Tinham murchados Quando nós apontamos O carro estava Com os quatro Pneus murchos Não eram dois não Os quatro Eu não vou dizer Que os quatro Estavam no chão Porque vai parecer Aquela brincadeira Quatro pneus Estavam no chão mesmo Mas os quatro Pneus murchos Quando nós só Vamos apontar Para ele Esse pastor Olha o que aconteceu Como a Bíblia Diz que Deus usa Coisas loucas Para confundir Os sábios Quando nós apontamos O pastor falou Não irmãos Mas está os quatro Murchos Puxa vida Eu me lembro Quando fosse hoje Algum jovem Aqui na cidade Deve ter Murchado o pneu De vocês A gente contando Ele não entendeu O milagre Era tão grande A gente Que um Olhou para o outro Eu e o Alindo E dissemos Melhor não continuar Tentando explicar Abraçamos Eu e ele Começamos a chorar E adorar a Deus Não explica nada Para ninguém Esse é um milagre Só nosso Só nós que vivemos E sabemos Essa maravilha Que coisa fantástica Imagina você Viajando Furam o pneu Aí trocamos o primeiro Me lembro que o primeiro Trocamos Acho que foi até Um borracheiro Aí o cara falou Não vai com esse pneu Alguma coisa assim Mas eu me lembro que o primeiro Trocamos Aí o segundo Já não tinha Não, não foi no borracheiro Tinha teria esteve Eu não sei Eu só sei que Quando eu comecei a mandar de novo Furou o segundo Começamos a orar E passou o barulho Aí estamos adorando Adorando Mas um barulhão Pá Estourou O terceiro O carro todo estragado E a gente também fazendo A obra de Deus Aí o bicho fica bravo E a gente E de novo Gente, nós estamos andando Com os dois pneus estourados Mas quando nós chegamos na cidade Que encostamos Fomos contar para o pastor Abencio Ele nem entendeu Porque quando nós apostamos Apontamos o carro Estávamos quatro pneus estourados Muchos Mas foi A gente ficou doido Aí Eu me lembro que era um ginásio Que nós íamos nos apresentar Aí a gente falou de Jesus maravilhosamente Porque você vive um milagre desse Que nem essa irmã Que ligou aqui Quem está em casa Pode pensar Que maluquice Cabeça da filha Infestada de piolho A filha morreu Ela vai pedir adoração No grupo de oração da irmã Encontra com a filha sentada no banco Aí vai entender Vai entender Só sei que Jesus curou meu pai de câncer Duas vezes Câncer no estômago Com metástases no fígado Foi curado Anos depois Teve câncer na base da língua Foi curado Médico disse Vai morrer de dois a seis meses Mora na minha casa Faz trinta anos depois Desse veredito Quem pode dar um veredito Para a tua vida É Jesus Cristo Quem pode dizer Aqui na internet Se você vai viver Ou vai morrer Se teu filho Que é homossexual Que isso não vai acabar Se teu filho Que é um drogado Que droga não tem jeito Se teu filho Que está nas drogas Que está na prostituição Jesus Cristo muda e faz novas todas as coisas Isso não dá Joelho no chão Filhos de pé Joelhos no chão Filhos de pé E acredito que joelho no chão E pai de pé também Mãe de pé Porque Se o filho ora pelo pai Pela mãe Se a mãe ora pelo pai Pelo filho Pelo irmão Deus é soberano Ele muda todas as coisas Eu ainda vou falar Com alguém no telefone Agora Telefone é 11-910-36-36-36 Quem que tem na linha? Alô? Alô, graças e paz Paz, querida Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Amém Você acredita em milagre? Muito Tenho muitos milagres também Então não estou falando bobeira Você estava falando Apresentando Eu estava sentindo A presença de Deus Aqui Amém Aleluia Aleluia Você fala de onde? Cotinha, Salvador Aleluia Já falamos alguma vez? Não Primeira vez Que prazer Estou falando com várias pessoas De primeira vez, né? Que prazer Mas eu te acompanho Há muito tempo Desde quando você estava Em outra emissora Ah é? Na Gazeta? Isso Que legal Muito bom Obrigado Obrigado E você está curtindo o programa aqui? Muito Só que é pouco, né? Essa terapia com Cristo Você como instrumento É muito pouco Olha que legal O nome que você deu, hein? Terapia com Cristo Chamou-tei São Mi e da Marcinha Que bom, hein? É muito bom Você não sabe o quanto É como a outra irmã falou A gente se Sabe? Assente a presença de Deus Amém Se renova É tão maravilhoso Quando a gente está assim Mesmo sendo cristão Porque eu falo cristão Porque crente Todo mundo é Exatamente Né? Mas quando a gente escuta A palavra de Deus A mensagem A gente pega pra nós Amém E a felicidade Que você transmite A sua verdade O Senhor te usando Eu estava quase Orando em línguas Aqui Quando você estava Falando seu testemunho Aleluia Irmã Sabe o que acontece? Eu fico pensando Por que que Deus Por que que as pessoas Estão gostando Quando eu pergunto Porque eu não quero Só ouvir confete Outro dia uma irmã Fez uma crítica Disse Você precisa interagir melhor Nas mídias sociais E é verdade Ela tem razão Eu não quero só ouvir confete Mas quando eu vejo Que de coração As pessoas estão gostando Eu não tenho outra explicação Se não dizer Que Deus está cumprindo Aquilo que ele me disse No dia que eu comecei A fazer o programa Em Jeremias capítulo 1 Versículo 4 Sou eu que vou te usar Como profeta das nações Sou eu que vou ungir Os seus lábios E eu só falo aqui Todo dia Jesus Me faz de antena Tem hora que eu fico aqui E vocês me veem assim Eu fico tentando Falar o que que Deus Quer falar Através da minha vida Para as pessoas Que o Senhor Diminua eu Mas que ele cresça em mim Aleluia É a pura verdade É a pura verdade E quando a gente não faz Como já aconteceu comigo De a gente não fazer A vontade de Deus Ele cobra Eu lembrei do testemunho Que a irmã estava dizendo E quando meu filho nasceu Ele teve N problemas E eu pedi para Deus Que o Senhor me desse um carro Que eu além de fazer Eu ia fazer a obra de Deus Eu ia da casa nossa Que ele não podia Aí o Senhor me deu E o que que eu fui fazer Só queria passear Mostrar meu carro novo Aí um belo dia O Senhor sempre cobrando de mim Eu falei Eu vou fazer Senhor E eu ia uma ou duas vezes Para o culto Depois ia só passear E aí o Senhor pegou Uma enfermidade muito grande Meu filho Aí furou uma bola de neve Meu filho ficou quatro meses Na UTI E eu ali chorando Chorando Pedindo que o Senhor curasse Até que um dia Uma irmã Tirou a palavra para mim E falou assim Os seus desejos Não são seus desejos Os seus caminhos Não são seus caminhos Mais ou menos isso Aí Eu entendi Eu entendi Dobrei meu joelho ali na UTI Aleluia E falei Senhor A culpa é minha Não é do meu filho Foi necessário o Senhor Tocar no meu filho Para que eu Lembrasse que o Senhor É Deus de todas as coisas Toca em mim E falei assim Senhor toca em mim Não toca no meu filho Mas eis Porque se o Senhor Tirar O meu filho Dessa UTI Amém Eu vou voltar para ti Verdadeiramente Amém Quinze dias depois Meu filho Teve alta Foi para o quarto Aleluia E depois Ele foi Para casa Mas Meu irmão Eu digo uma coisa Eu perdi o carro E quando eu tirei Eu falei Senhor Eu vou perder o carro Ele falou assim No momento certo Eu te darei outro Confesso meu irmão Até hoje eu estou esperando Porque o Senhor Conhece Nossos braços Claro que sim Claro que sim E olha Todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam a Deus Aí quem está Nos assistindo Pode dizer assim Mas então Não é um Deus bom É um Deus que tira Aí a palavra de Deus Diz assim Considerai A bondade Guardai a bondade de Deus Mas considerai A severidade dele É verdade Não é verdade? Verdade Tem aqui uma palavra Para você Vou tirar aqui agora Tá? Tá Aqui ó Pronto Aqui Fiel é Deus Ó glória Que vos não deixará Tentar acima do que podeis Glória a Deus Antes Com a tentação Dará também o escape Para que possais Suportar Ó glória Olha como tem a ver De novo Com o que eu estou falando Eu não estou falando Seu programa é muito Abençoado Amém Deus é que te guia Aleluia Olha lá Fiel é Deus Que vos não deixará Tentar Deixará tentar Acima do que podeis Glória a Deus Tirou o carro Recebo Ainda está doendo Glória a Deus Mas antes Com a tentação Dará também o escape Para que possais Suportar Para você que achou Que Deus não é bom Glória a Deus Ele é maravilhoso Muito Ele conhece cada um Conforme o vosso coração Glória a Deus E é aquele que salva Que cura Que liberta Que transforma Aleluia Que usa as coisas Mais loucas Glória a Deus Para confundir os sábios Glória a Deus Ele usa Mas quando ele tira Ele dá algo Muito melhor Glória a Deus Quando ele tira É para usar E para fazer Melhora todas as coisas Eu creio Aleluia Amei falar com você Eliana Tá Amém Me liga mais vezes É um prazer Eu Que Deus abençoe Ricamente Amém a nós todos Meu querido Elias Mello Muito obrigado Meu querido Douglas Muito obrigado O programa passou voando A todos vocês Me sigam nas redes sociais Arroba Rinaldo Faria Que Deus abençoe a todos E até O próximo programa Se Deus quiser E assim permitir Deus abençoe Brasil Muito obrigado Aleluia Deus abençoe помощью Deus abençoe a todos E aí Amém Obrigado.